O Estado de São Paulo é responsável por aproximadamente 34% do PIB brasileiro, cerca de 902 bilhões de reais. São 645 municípios e 42 milhões de habitantes. Este ano, 10 das principais regiões do Estado receberão o Fórum Empresarial Regional. Descubra qual está mais próxima de você. Fórum Empresarial Regional. O futuro se decide agora. Patrocínio SMZTO Participações e Brasil Preve.